É, eu entrevistei a Daniela no começo de dezembro, né, o crime que foi no dia 28, na primeira semana de dezembro eu tava no Rio, e eu trabalhava pra Folha da Tarde, e a gente tinha um orçamento bem enxuto, então a gente, assim, eu ia pro Rio e fazia, trazia, sei lá, 10 entrevistas gravadas pra gente distribuir como leitura de fim de ano, que normalmente não acontecia tanta coisa e tal. E a última entrevista que eu fiz, isso era na Taicon, onde eles gravavam, o documentário fala muito bem sobre a Taicon, que era um estúdio anterior ao Projac, a Globo na época tinha uns estúdios no Jardim Botânico, tinha um estudo na Taicon, e tudo passou a se tornar muito insuficiente, o que só alimentou a construção mega do Projac e tal. Então não tinha ainda, não era, a novela das nove ainda era gravada ali, que era a Barra da Tijuca, perto do posto onde ela foi rendida pelo Guilherme de Pado, e depois, próximo até do Matagal, ali onde o corpo foi encontrado. Mas o caso é que, eu lembro que eu passei um dia entrevistando algumas pessoas ali, e a minha editora queria que eu entrevistasse Daniela Pérez, porque era um nome em ascensão, filha da autora, eu falei, não sei se ela tá muito afim de falar, porque eu já falei com ela duas vezes, eu liguei de um telefone fixo da sala dos atores, e falei, acho que eu vou embora, porque vai anoitecer, esse lugar é meio ermo e tal. E ela me deu um chazinho de cadeira, assim, sabe, agora vou fazer maquiagem, agora vou botar o figurino, agora não sei se vai dar, e aí eu tava quase desistindo, falei, ah, uma outra hora faço, tudo bem, né, não vou ficar aqui forçando também, não é obrigado a falar. E ela acabou falando, dando uma entrevista meio preguiçosa, assim, mas falando de planos futuros, era uma entrevista xoxa para dias normais, quando aconteceu o crime, a gente, evidentemente, publicou na íntegra isso, porque eram os planos futuros que não aconteceriam jamais. Então, essa era a lembrança que eu tinha, o choque meu, talvez fosse o mesmo, se eu tivesse ou não entrevistado, mas o fato de ter entrevistado alguns dias antes, é claro que deixa a gente ainda mais pilhado numa história dessas. Essa é uma daquelas histórias que quem presenciou sabe exatamente onde tava quando foi alcançado pela notícia, né, o Drauzio Varela até explica que tem uma coisa biológica de memória do seu cérebro que registra aquilo como um momento muito marcante e tal. Enfim, aí, o que eu vejo, o documentário fala um pouco sobre esse modelo de gravação na época, que era muito mais vulnerável que hoje, você não tinha um super aparato de segurança dos estúdios, né, você tinha, evidentemente, eu tinha que ter autorização para entrar lá dentro, mas uma vez lá dentro eu não tinha, por exemplo, como hoje, assessores da Globo me perseguindo para ver que entrevista eu ia fazer ou não. Eu tinha o meu nome autorizado na porta e eu me virava, sem ninguém ali atrás de mim, eu que coordenava as coisas, falava com os atores e tal. E na porta do estúdio, no dia do assassinato, ela acabou, ela saiu atendendo alguns fãs, crianças que queriam fazer foto com ela. Então, tinha um estacionamento realmente vulnerável nesse sentido, né, não tô aqui, não era uma questão de Globo, era uma questão, o mundo funcionava de outro jeito, né, então, os estúdios eram uma, sem gravação externa, você não pedia autorização com ninguém, você negociava diretamente com o diretor se você podia ou não falar com o ator e tal, você não tinha o veículo autorizado a entrar no set, né. E tudo isso se refletia naquele momento com todos os, com todos os desdobramentos que a gente conhece, depois do acontecido a Globo acabou apertando algumas regras, não só de segurança, mas em relação a ter sempre um autor que soubesse, tivesse a par da novela toda, tem sempre um supervisor olhando de longe, caso o autor precise se afastar, a Glória precisou se afastar e Gilberto Braga ficou com a novela ali por um período curto, até porque ela voltou muito rápido para conseguir sair mesmo desse fundo de poço, ela fala isso no documentário que era preciso trabalhar, e também começou a haver uma restrição em relação à escalação de filhos de autores, né, filhos de diretor, estar na mesma novela que é criada pelo seu pai, pela sua mãe, mas também uma regra que não se estabeleceu, que não durou muito tempo. E foi isso, assim, para a gente, foi um choque como foi para todo mundo, mas com essa ideia, né, depois você tinha uma entrevista que aparentemente não era nada demais, que nesse momento vira um negócio comovente, porque o que ela queria fazer, um filho que ela queria ter, um espetáculo que ela estava ensaiando, né, então tudo isso está ali refletido naquela conversa, e o Gasola fala sobre esse espetáculo no documentário, porque ele é o primeiro a notar a ausência dela, eles tinham um ensaio marcado, e eu acho que o Doc tem uma coisa muito legal, que apesar de tratar de uma coisa muito chocante, como justamente por já ser suficientemente chocante, ele não abusa de trilha sonora, ele não abusa de closes, então ele é muito delicado na abordagem desses depoimentos, e na questão da trilha, que você nem percebe que existe, que é o ideal para um momento como esse, né, ele não tropeça, os dois primeiros episódios, pelo menos, não tropeça em nenhum momento nisso. Então, a montagem é muito competente, a edição, e, assim, dentro do que é possível tratar, num caso como esse, de bom gosto, sabe, sim, uma abordagem realmente delicada, e tem a entrevista da Glória, que eu fui o condutor da Glória Pérez, conduz um pouco essa narrativa pelo depoimento dela, que é extremamente comovente, né, não tem como dizer que, você não tem como não se tocar com a Kirsi. Obrigado.